Boa noite a todas, boa noite a todos, senhores vereadores, quem nos ouve, nos assiste, o plenário aqui presente, auditório, né? Quero rapidamente também, para iniciar a minha fala, fazer uma saudação a todos os vereadores, em especial a todos os vereadores dessa casa, que venham mesmo com essa vontade, com essa coragem, que o trabalho aqui, ele é árduo. Quem tiver vontade, coragem, determinação de trabalhar e querer construir junto com a sociedade, e eu tenho certeza, junto com esse governo, tem muito para se fazer no nosso município. Saudação especial à minha bancada, ao Paulo Landim, à Tainara, ao Toninho do Mel, ou seja, da bancada do meu partido, também a bancada do PMDB, a bancada do PSDB, a bancada do PP, do PPS, do PSDB e a bancada do PRB. Com certeza, quem está chegando está com ânimo, com vontade, é isso que a gente quer, trabalhar muito para ver a nossa cidade mudar. Quero dizer para vocês que estão chegando e para quem não está nos ouvindo, eu estive aqui a dois mandatos, esse é o meu terceiro mandato, tudo, nem tudo que eu quis fazer, eu consegui, nesses oito anos de mandato, mas pode ter certeza que tudo que eu fiz, que estava no meu alcance, e eu vou para casa com tranquilidade, eu deito cabeça no travesseiro, eu consigo dormir, e às vezes não, porque quando eu resolvo, eu consigo dormir, às vezes eu não resolvo, eu não consigo dormir porque eu me preocupo com a população que precisa e necessita, e às vezes eu fico muito preocupado, vem dia e noite aquilo na cabeça que você tem problema para resolver e você não consegue que possa atender e ajudar a população que realmente precisa e necessita, e às vezes a gente se sente frustrado, mas daquilo que eu briguei, lutei por vários segmentos, na saúde, no esporte, na educação, na zeladoria da cidade, vários segmentos, com certeza, a gente lutou e trabalhou, agricultura, então eu quero aqui agradecer a quem acreditou mais uma vez para a gente estar aqui representando a população e quem não votou também, agradeço de ter dialogado com a gente e boto o meu gabinete à disposição. E voltando aqui um pouco, também gostaria que o pessoal da imprensa colocasse umas fotos que a gente preparou também um pouco do nosso trabalho. Uma das primeiras ações, junto com o governo, foi uma reunião com a comunidade no residencial dos Oitis para iniciar um projeto de ações sociais. Então, o prefeito Edinho foi uma das primeiras ações do mandato do prefeito, com o convite, não só a bancada do PT, mas foi estendido a todos os vereadores dessa casa, foi uma ação do governo e, com certeza, é um conflito social que precisa ser resolvido com o gênero e a vontade do governo estar de procurar várias ações sociais na área de limpeza, zeladoria naquele espaço, levar a inclusão social de cultura, de esporte. Essas foram as primeiras das ações do governo na região do residencial dos Oitis. A segunda foi na semana passada também, no sábado, foi no Vale Verde também, uma reunião iniciando uma ação nos bairros que precisa de políticas públicas, porque lá nós não temos discutido com a população em termos de educação também, de cultura, de esporte, iluminação, transporte, segurança, zeladoria, e, com certeza, foi o compromisso do prefeito Edinho e estar voltando para os bairros, principalmente de periferia, para montar essas ações sociais, discutindo e dialogando junto com a comunidade. Isso que é mais importante, ouvindo e discutindo com a comunidade, para ver as ações que podem ser tomadas conjuntamente, não só da cabeça do prefeito, mas, principalmente, ouvindo e dialogando com cada região e cada população de cada bairro. Prosseguindo também, acho que todo mundo soube do temporal que afetou a nossa cidade. A região do Cruzeiro do Socrédito foi a mais afetada nesse sentido. Estivemos lá, essa família foi atingida, perdeu tudo dentro da sua casa, essa família e uma outra família. Desde a sexta-feira à noite, estive no bairro, já acompanhando as famílias que estavam lá, que perderam tudo. Tinha criança, sorte que rebentou o portão da casa, que o carro chegou a rebentar o portão, senão podia ser bem pior. Tinha criança de cinco, seis anos dentro da casa, podia ser muito pior. Perdeu bens materiais, mas a vida não conseguimos recuperar. Então, acho que trabalhar para lutar, para conquistar de novo. Até quem estiver nos ouvindo, quiser ajudar com móveis, principalmente guarda-roupa, que perdeu o guarda-roupa, cama, televisão, móveis, sofá, perdeu tudo praticamente, essa família e uma outra. Se puder alguma doação, com certeza essas famílias vão agradecer. Fica na rua Antônio Maria Brandão, número 110, do Jardim Cruzeiro do Sul. Uma outra reunião que fizemos hoje pela manhã foi no PSF do Jardim Maria Luíza, junto com o prefeito municipal e com a secretária de saúde, Deliano Naim. Tivemos lá reunido com os coordenadores da unidade, o vereador Paulo Andrinho também estava presente. Várias demandas foram discutidas em relação à unidade. Acredito que a proposta dessa administração em relação à saúde, eu não vou falar aqui, porque não tenho outra atenção para falar, mas tem muita mudança para ser feita, algumas já foram feitas na UPA, e com certeza vão ser outras mudanças também em relação à saúde, que com certeza a população vai gostar do que vai ser mudado. E um projeto social que estamos tocando junto com a comunidade é que fazer uma praça, e detalhe, essa praça não será construída pelo poder público. A única contrapartida que ele está pedindo do poder público é que faça terra para a naje, iluminação, e ligar um ponto de água. O restante, quem vai fazer é a comunidade do bairro. Fazendo festinha, já tem recurso, vai gramar esse espaço, vai arborizar esse espaço, vai fazer jardinagem, vai fazer pista de caminhada. Quem vai fazer é a comunidade. A comunidade vai valorizar, porque ela está botando a mão na massa, e ela vai fazer. Com o apoio das agentes de saúde, eu queria agradecer o envolvimento das agentes de saúde e de toda a comunidade. E com certeza isso aqui vai ser um modelo, um exemplo para ser levado para outros bairros, onde a comunidade está investindo, ela fazendo essa praça naquela região. Tempo é pouco, mais um minuto para concluir. Convidar a população também, no dia 13 de fevereiro, às 19h aqui na casa, uma audiência pública para discutir a beneficência portuguesa. A gente quer uma audiência onde a gente está envolvido com vários movimentos sociais aqui da cidade, convidar vários atores da nossa cidade. A gente já fez até nas redes sociais um convite, será aqui nesse plenário, onde a gente está saindo principalmente. A primeira preocupação, com certeza, é o quê? É que pague, indenize os trabalhadores. Uma outra proposta que transforme, talvez, um hospital do Estado para atender a nossa região, é uma proposta que não fecha, para gerar emprego, para gerar alguma coisa para o nosso município que está necessitando. O tempo é curto? Também fazer um convite. o Fórum Social Mundial, que será do dia 23 a 27, agora de janeiro de 2017, em Porto Alegre. E a luta é contra o retrocesso político, sociais, econômicos, aprofundamento da crise ambiental e contra, principalmente, a retirada dos direitos dos trabalhadores. Convidar todos a participarem desse fórum no Rio Grande do Sul. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado e boa noite a todos.